Há um ano que Carla Teixeira veste esta bata e enverga o cargo de enóloga de uma das principais vinhas da Ilha do Fogo. Aliás, Carla é a primeira enóloga certificada cabo-verdiana. A jovem de 25 anos formou-se primeiro em Engenharia Agropecuária, depois fez o mestrado em Enologia e Viticultura. Aqui encontrou uma oportunidade de trabalho adequada à sua realidade e aos nichos da região. Inicialmente eu queria ir para Solos, depois eu fui para Agricultura, que não tem mesmo nada a ver. Depois fui para Proteção Vegetal, andei meio a viajar entre os campos da Agropecuária. Depois decidi que queria Viticultura e Enologia pela importância que achei que tinha para o país e pela falta que temos em técnicos na área aqui em Cabo Verde. Carla estudou na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, numa das principais regiões de marcadas de produção de vinho em Portugal. Tal como o fogo é para Cabo Verde. Verificar, testar e validar nunca é demais. A análise sensorial é determinante. Tem em mãos a produção de cerca de 5 mil litros de vinho. A jovem está presente em todos os estágios do processo e tem a última palavra para garantir a qualidade. A possibilidade de estragar 5 mil litros de vinho, principalmente para mim que sou recém-formada, é grande. É uma responsabilidade muito grande trabalhar como responsável técnica. Qualquer coisa és tu é que és responsável. Qualquer contaminação, qualquer coisa que seja, mesmo que seja mínima, é da tua responsabilidade. Podes perder uma produção completa por mínimo descuido. Principalmente para mim que sou jovem e recém-formada, é uma responsabilidade muito grande. Atualmente, Carla também é professora do curso de Vinicultura e Enologia do Instituto de Emprego e Formação Profissional. As aulas teóricas acontecem no Centro de Formação Profissional do Fogo e as práticas aqui, nas instalações da Adega de Montebarro. Na turma estão 6 mulheres, num total de 10 participantes. Sou formadora deles há um ano, acredito que a minha imagem como formadora e também como enóloga serve como uma fonte de inspiração ou como um modelo a seguir, porque quando eles me vêm a trabalhar, se calhar podem acreditar que também daqui a alguns anos podem estar no espaço como eu estou, numa adega desta dimensão, como eu estou neste momento, ou mesmo a produzir os seus próprios vinhos. Mais mão de obra e recursos humanos qualificados, que vão contribuir para melhorar a qualidade do vinho do fogo. Um produto que já é uma marca reconhecida e premiada no estrangeiro. Atualmente, esta é a única ilha onde se produz vinho em Cabo Verde. Em Xandas Caldeiras, junto ao Vulcão, existem cerca de 1.500 hectares consagrados à vinha e duas unidades de produção. Em 2014, e por iniciativa dos Padres Capuchinhos, foi plantada uma nova vinha nas encostas de São Filipe. A vinha Maria Chaves, atualmente com 23 hectares, conta também com uma adega com capacidade para engarrafar 50 mil garrafas de vinho por ano. Alguns dos vinhos já receberam importantes prémios internacionais. O objetivo agora, através da formação de especialistas em enologia, é fazer do vinho do fogo uma marca cada vez mais forte e reconhecida, incentivar a exportação e tornar este produto num importante ativo económico da ilha.